Olá pessoal, aqui estamos para mais um tutorial em Photoshop abordando procedimentos de pintura digital. Hoje veremos como ilustrar, a partir de uma tela em branco, um objeto oval de superfície reflexiva, sob a influência de iluminação de estúdio. Para que possamos ilustrar um objeto deste nível com bom grau de realismo, devemos antes de mais nada ter consciência de como a iluminação ambiente afeta este objeto. E, além disso, quais as implicações do aspecto de reflexão, o qual está sujeito ao chamado efeito Fresnel, como veremos em breve. Para efeitos deste tutorial, tentarei explicar estes aspectos da forma mais sucinta possível, levando em conta as nossas limitações de tempo aqui. Entretanto, eu gostaria de deixar claro que todos estes conceitos são abordados a fundo no curso interativo online de pintura digital em Photoshop, que estaremos ministrando a partir de 15 de julho próximo. Em breve, eu publicarei todos os detalhes, portanto aguarde. E, para concluir, eu enfatizo que o que parece a princípio ser impossível de ser criado a partir da nossa imaginação, se torna mais fácil a partir do momento que temos consciência dos fundamentos artísticos envolvidos, somados ao domínio das ferramentas necessárias, no caso, o Photoshop. Então, vamos iniciar criando um novo arquivo, resolução 2000 por 1300 pixels, uma média resolução, para não ficar muito pesado. Vamos agora simular o fundo de um estúdio. Eu vou pegar aqui um cinza mediano e vou preencher o background através do atalho Alt Backspace. Agora eu vou pegar um cinza mais escuro e, com a ferramenta de gradiente, eu faço um degradê de cima para baixo e vou pegar o terceiro modo ali, o quarto modo aliás, e com o cinza mais claro eu vou simular a curvatura do fundo infinito do meu estúdio. Então, com isso, eu tenho ali a definição do chão, crio um novo layer e vou nomear para ovo e, através da ferramenta circular, em modo de pixels, com o mesmo cinza claro, eu vou fazer a forma do meu ovo, vou reposicionar e vou redimensionar a gosto, pressionando CTRL T e dou OK. Agora, a gente duplica esse layer para fazer a simulação da sombra, movo ele abaixo, renomeio para sombra, vou travar a transparência do layer no lock, para que eu possa pintar, ou seja, preencher com o cinza mais escuro, vou mover abaixo ali para que a gente possa ver isso, mais uma vez atalho Alt Backspace, preenchendo com a cor corrente, destravo a transparência para que eu possa aplicar o Gaussian Blur, e agora eu estou comprimindo ali a dimensão, porque a sombra vai ser projetada no chão e, como a luz vem de cima, ela tem raios diagonais que fazem uma sombra menor. A gente centraliza em relação ao objeto e vamos em Gaussian Blur agora fazer a suavização das bordas da sombra com 15 pixels, mais ou menos. É uma questão agora de espremer um pouquinho mais, porque ela está projetada no chão, que é perpendicular, que é paralelo ao ponto de observação. E agora eu travei ali a transparência do layer do ovo, aumentando o meu pincel, com uma opacidade de mais ou menos 20% a 30%, eu vou começar a fazer o sombreamento nas partes mais protuberantes. Eu botando uma opacidade menor, eu posso pincelar várias vezes, gerando maior ênfase nas áreas onde eu quero. Pelos princípios de iluminação, a gente sabe que onde a luz passa perpendicular, a gente tem mais sombra. Isso é ensinado no nosso curso de pintura digital, aqui eu não vou entrar em detalhe. Então a gente vai reforçando ali. Se eu quiser aumentar um pouco o contraste, eu posso chamar o Levels, eu estou aumentando ali, através do atalho Ctrl L, eu chamo o quadro Levels, e eu posso aumentar a... Agora estou pegando o cinza mais claro, aliás, estou pegando o branco para pintar em cima. Vou fazer os highlights ali, mais na diagonal, para dar uma forma mais arredondada, vendendo ali a ideia tridimensional do objeto. Agora a gente chamou o quadro Levels, Ctrl L, eu vou trazer o preto para dentro, como você pode ver, aumentando o contraste e dou OK. Agora eu estou fazendo a pintura embaixo, por quê? Porque a luz rebate no chão e sobe até o objeto. A gente tem que estar consciente desses conceitos. Mais uma vez, isso é ensinado no curso. A coloração agora, Ctrl U, eu chamo a saturação, mas vejo que está muito branco, vou cancelar e vou novamente chamar Ctrl L, e agora eu vou puxar o branco até mais ou menos o meio, para transformar ele mais em cinza. Com isso, eu vou ter uma iluminação junto da coloração mais realística. Vou dar Ctrl U de novo, chamando o Saturation, ligo o Colorize, a cor default é vermelho, deixo lá e chamo a minha saturação para 62, me dando agora o sombreamento e a coloração já pronta. Está essa parte concluída. Vamos então passar para a reflexão. Criando o novo Layer, a gente faz sempre a reflexão em um Layer separado, no meio, Reflexão Ambiente. Vou pegar a seleção do ovo, clico Ctrl e clico no Layer. Vou pegar o cinza mediano e vou preencher com Alt Backspace. Agora é uma questão de reproduzir a reflexão, a cor ambiente no objeto. Então eu vou pegar ali novamente uma transparência de 20%, aumento o diâmetro do pincel e vou fazer a simulação do fundo, a reflexão do fundo no objeto. Então a parte de cima que está próxima do preto, a gente faz ali a pintura na parte de cima. Pegando o cinza mediano eu vou fazer a parte do meio. E pegando o branco de baixo eu vou pintar ali. Agora você vê que eu dou mais ênfase na parte central, que é onde o ponto de vista está perpendicular ao objeto, ele pega mais reflexão da luz e o conceito ensinado no curso também. Então a gente vai usando ali a pouca transparência e pincelando. Agora nós vamos fazer o mesmo. Eu estou procurando agora a reflexão da sombra na parte de baixo. E agora eu vou fazer ali na parte central do objeto a mesma coisa em relação à parte de cima. Agora eu vou pegar a sombra, eu vou duplicar esse layer e eu vou simular agora a reflexão da sombra no objeto. Nós estamos fazendo ali um cromo, como se fosse uma esfera metálica. Então eu reposiciono ali e a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir, porque o formato esférico diminui o tamanho da reflexão. Reposiciono, dou ok e a gente vai fazer agora o warp. É uma transformação, porque a gente tem que acompanhar o formato esférico. Então eu vou em edit, transform, warp. E é uma questão de ir trabalhando nas âncoras ali para forçar a curvatura do objeto em conformidade com a forma esférica da parte inferior do objeto. Mas nós vamos mover para o ponto certo. Você vê que eu estou fazendo ali aquele formato mais ou menos de U para conformar a parte inferior da esfera. Eu dou ok, movo abaixo para ficar na posição correta. E aí essa é uma questão de ajustar a opacidade que a gente faz ali agora. Então você vê que a gente tem ali uma reflexão como se fosse um objeto cromado. E eu vou agora chapar, fiz o Merge Down. Vou criar um novo layer, vou fazer a reflexão do spot retangular de luz. Então eu renomeio ali para a reflexão da luz do topo. Esses spots, eles são retangulares e emitem uma luz difusa. Então eu mudo para o branco, pego ali a ferramenta retangular e faço a forma retangular. Num layer separado. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o warp, edit, transform. Eu peguei o errado ali, cancelei. Vou em edit, transform, warp. E vou fazer agora a distorção inversa, porque essa reflexão fica na parte de cima. Então eu vou cuidadosamente girando ali a forma oval. Você vê como que até na lateral a gente força ali o arredondamento. Lembrando que a gente está simulando aí e a reflexão de uma luz retangular posicionada acima do objeto. É só uma questão de ajustar ali as âncoras para dar uma simetria adequada. E a gente vai dar OK. E nós vamos agora pegar esse objeto, comprimir um pouco, mover acima. Eu vou fazer a sua seleção, pressionando o CTRL e clicando nele. E vou deletar aquela seleção da reflexão. Agora eu estou mostrando aí como funciona o efeito Fresnel. Repare que a vista perpendicular, na parte de cima, ela mostra mais a cor verde do que a reflexão. Ao passo que a vista lateral mostra muito mais reflexão, porque a linha do observador bate e desvia. Então o efeito Fresnel é isso. Quanto mais perpendicular ao objeto, mais cor original, mais vermelho no caso do ovo, e quanto mais perto das bordas, mais reflexivo. Então a gente pega uma borracha e eu estou fazendo ali a forma oval no meu pincel para ficar mais parecido com a forma do meu ovo. Eu aumento o seu diâmetro e eu vou apagando agora com a borracha numa opacidade de 20%, mas do centro para a beirada. É isso que vai vender o realismo da reflexão, o efeito Fresnel. Ou seja, onde o nosso olho, o ponto de vista bate e retorna para a gente perpendicularmente, a gente tem menos reflexão do ambiente e mais coloração nativa do objeto. Então é simples a gente fazer isso, a gente deixa mais as bordas com mais reflexão do que o meio. Esse é o efeito Fresnel. Tá certo? Então veja como já dá uma aparência, uma simulação de uma aparência metálica. Agora a gente habilitou a iluminação do objeto e nós vamos também apagar mais na parte de cima, justamente por causa do efeito Fresnel. Quanto mais perpendicular ao ponto de vista, menos reflexão a gente tem. Então a gente apaga mais em cima. Agora a gente vai simplesmente diminuir um pouco a transparência do objeto. Eu estou criando um novo layer e agora eu vou criar uma fissura para a gente vender. É como se fosse ali o buraco de uma... a fissura de uma porta de um automóvel para a gente aumentar o realismo aí. Eu vou pegar a minha ferramenta de caneta e vou fazer um caminho. Ajusto ali os pontos de ancoragem da forma desejada. E aí eu vou fazer o stroke dessa forma no novo layer. Como você pode ver, eu já criei o layer ali. Para isso a gente pega o pincel e eu vou colocar uma espessura de 4 pixels apenas com a borda bem definida. 5 pixels. E eu vou pegar a cor, ali um vermelho mais escuro, como você pode ver. E na palheta de paths, de caminhos, eu clico ali no botãozinho. Eu peguei a cor desejada. Clico no botão. Botei a opacidade em 100%. Clico naquele botão ali que vai gerar o traçado no meu caminho. Você pode ver que eu tirei o caminho agora. E vou dobrar, vou copiar o layer fissura que eu vou mover abaixo. Vou travar a transparência e vou preencher de vermelho. Você vai ver o que isso vai dar. Trava a transparência e out backspace. Preenche de vermelho. Move um pouquinho abaixo. E aí, o que a gente tem? A simulação da luz batendo na borda de cima e o sombreamento na parte de baixo. Agora nós vamos pegar a seleção do ovo, pressionando CTRL e clicando no layer. Eu vou inverter a seleção. Eu tenho agora a parte de fora. E seleciono os layers das fissuras e deleto, ficando só com a parte de dentro. Tá certo? Nós vamos mover agora esse layer para baixo. eu estou apagando um pouco a parte de iluminação. Como você pode ver, deixando só na parte da frente. Eu vou fazer o merge down. Tem um layer só e o ovo para baixo da reflexão. Agora é uma questão de apagar a reflexão. Eu vou dar um zoom e com a ferramenta de borracha. Estou vendo onde é melhor. Vou deixar embaixo mesmo. Vou pegar um pincel mais definido. Fechar ali. Diminuo bastante o tamanho para mais ou menos seis pixels. E vou dar o zoom. e com o layer de reflexão selecionado. Vou selecionar ele aqui. Eu vou manualmente com o pincel de borracha. Vou apagar. Estou aumentando um pouquinho o diâmetro. Estou apagando a reflexão naquele ponto ali para dar ênfase à minha fissura. Como você pode ver. Todos esses aspectos são explicados no nosso curso. Aqui eu estou só mostrando o processo de simulação da criação do objeto. Fazemos o mesmo em cima. Como ajuda a vender o brilho dando a simulação de uma fissura ou uma rachadura no objeto. Então com isso a gente tem o nosso objeto pronto. Você vê que a gente pode vender mais ou menos o aspecto de reflexão. Você pode trabalhar ali na opacidade da reflexão da luz. Por isso deixei-la separada. E a gente tem ali o layer de reflexão ambiente. Se a gente selecionar a gente pode o que eu estou fazendo eu vou fazer agora uma outra coisa vou copiar aquela parte ali vou em edit copy edit paste e vou inverter verticalmente para dar eu estou fazendo um cavamento côncavo no ovo como você pode ver. Agora estou rotacionando só para você ver como que a gente vende a impressão de uma escavação na superfície do objeto através da iluminação. Porque o que faz o nosso cérebro reconhecer o relevo é justamente a diferenciação da iluminação. Você vê que tem o vermelho mais claro em cima e o vermelho mais escuro embaixo que isso vende para o olho a impressão de um cavado a palavra certa é essa na superfície do objeto. Então agora a gente vê ali o Gaussian Blur para suavizar a borda quanto mais Blur mais indefinida fica a borda do cavado ali vou deixar em poucos pixels e agora eu só vou demonstrar que a gente pode controlar a opacidade da reflexão ali está sem reflexão nenhuma quanto mais reflexão mais metálico o objeto se apresenta. Então é isso espero que vocês tenham gostado eu deixo um abraço a todos.